Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, hoje vamos voltar aqui na Master Liga né, como vocês viram hoje, mais cedo, tivemos um vídeo falando sobre o que vai acontecer essa semana né, essa semana todo dia às 8 horas vai ter Master Liga às 8 horas, beleza, pelo menos até sábado vai ser assim, então não se preocupe, vai ter outro jogo sim, mas vão, acho que pelo menos às 8 horas da noite vai ter Master Liga, beleza, Vou tentar gravar até 3 vídeos por dia, postar até 3 vídeos por dia né, se der, postar aí velhos tempos, velhos tempos não né, dois meses atrás, fazia isso já, já começaram a fazer isso né, postar 3 vídeos por dia, mas vou tentar fazer isso ainda, tô providenciando tudo né, vamos aproveitar aí, enquanto a nossa internet é ilimitada, beleza. Bom, bora lá então, jogo contra o NAC, pela Liga Holandesa né, ele divisa né, a 4ª jornada e depois contra o AZ, o Alkmaar, e contra o Finals na 6ª rodada, beleza. E nos próximos vídeos a gente tem o Vitesse, o Ajax, nossa, logo de 1º já pegou o Ajax na Copa né, mas, a Liga Holandesa e o Bicca, que no caso é a Taça Holandesa, e só né velho. E o Roda JC, o time do Afri Gameplay, tá a hora hein, então vamos lá então, jogo contra o NAC, beleza, NAC Breda, acho que é assim que se fala, beleza, Rafa e Clemens estão ruins, Barnetta tá em coma ainda, vou botar o Mayer aqui, aqui, que eu boto o Hoogland, vou botar o Jones, eu boto o Matuidi lá no, no plano, Matuidi no lugar do Jones, beleza, e eu vou em vez de dois lados, eu boto o Mayer lá na esquerda e o Matuidi na direita, acho que é melhor assim, beleza, o Teguaretka, né, o Hogarth, E temos os primeiros jogos deste jogo, galera, eu queria pedir desculpa aí, fiquei 3 dias sem postar vídeo né, foi devido a problemas materiais aqui em casa, então, eu queria pedir desculpa aí pra vocês, ficar sem postar vídeo e sem avisarem, é ruim, Não consegue aliviar, então eu vou evidenciando altas coisas aí, no futuro canal, é isso aí cara, vamo lá, nossa, velho aí, não esperava hein, galera, o Elton tá invicto hein, sofreu nenhum gol até agora, claro que foram só 3 rodadas né, mas, Eita, ó, só pra lá, ó, só pra lá, ó, errei o passo sem querer, mas recuperei já, vamo nessa, Jones, Tô na frente, da mãe, tá bom, vamo lá, Meta, e tem o que lá, aí tá a mata o Uiji não é melhor, ummite to halah, A trave velho, alt 2007 Pera aí pah, statement Dancer, Ali no futuro planetário, haha Ushideth, nossa, olha o Jap Luizão ali, Tâ pra lá, Jones, Regatinho de cabeça, regatinho cara, baixinho. Regatinho tá pulando até bem nos últimos jogos. Esfoque do Farfã, às vezes o cabo atrapalhou no time. Ah, tomei. Ih, boa. O cara errou, mané. Ai, Jones. Goaço, mané. E foi o cara que fez carrinho ali, deixando o chão, otário. Jones, mano. Caraca. Ele é um aproveitador, né, velho. Ele sempre aproveita a condição física ruim dos caras pra entrar ali. Ele não é mais titular, pra quem não sabe. O Atuide entrou no lugar dele, né. Vou lá. Vou lá, sim. Nossa. Negócio de vir em carrinho aí, ó. Ficou no chão, trouxão. Nossa, velho. Foi lindo essa, hein. Que isso, hein. Caraca. Maia. Gigatinho de primeira, tá lá, mano. Ó, o cara abriu espaço ali. Eu fiquei só correndo com a bola com o Maia. O cara foi e passou direto. Aí ele achou que ia descer, né. Aí tinha outro vindo por trás. Então, ó. Vou correr pra frente. Deixa eu só mostrar, ó lá. O cara, ó. Mostra mais, não. Aquele cara de lá, ó. Daí. 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 Só fui pro GPK, mesmo. Tá lá. Aqui mesmo, hein. Que curva, velho. Vocês viram, mano? Caraca. Era pra tá lá no gol, mano. Boa laça. Matuidi. Boa, Matuidi. Primeiro gol. Que rolaça. Mas esse gol de puxar pro pé é bom, tá ligado? É muito manjado já, mano. Tipo do Play 2. Ó lá. É muito manjado esse gol aqui, velho. O centro goleiro e o cara, hein. Vamo lá. Tá faltando do Rontelar, velho. O Shida, passou. A cabeça do Rontelar, hein, velho. Ó lá, passou. Matuidi de novo. Nossa, de cabeça. Era pro Rontelar, mas... Matuidi. Perfeito, Shida. O cruzamento. Bolaço, Matuidi também. Ó, troquei a chiqueira do Shida também, tá amarelo, velho. Troquei do Rontelar também, tá azul. Será que é por isso? Não, 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 não. Sem superstições, galera. O relógio aproxima-se do final. Boa. Auger. Ainda é ele. Olha só, pra que fazer isso? Ih, o cara trouxão, mané. Porra. Ah, eles vão no corpo mesmo, tá ligado? Vai falar que é atrasado, isso aí. Não, fala sério. Os caras vão no corpo mesmo, na maldade. Vai. Nossa, deu nervoso, cara. É por isso, tá doante. Ah, tá. Não vai sair gol dele mesmo, sério? Ah, Rontelar, é a única chance. Última chance. Mas tá bom, tá bom. Acontece, né, cara. Nem todo jogo a gente precisa fazer gol, mano. E mece aí sim. Mas tá bom, vamos lá. É isso aí. 4x0, mano. Golheado aí, próximo do Nath. E eu não vou ver a tabela, vai ver como é que tá. Nunca existiu. Isto significa que não se frena uma única decota em quatro jogos seguidos. Só perderam pontos no empate cedido, mas continuam em grande. Beleza, o Tret ganhou do Eagles e o Ajax ganhou do Ira Cozomelo. Vamos ver aí como é que tá a tabela, velho. Beleza, 4x0, o Badminton ganhou de 2x1, né. Na qual vamos jogar contra eles agora. Ganhamos 2 milhões aí de bilheteria. Ali não tinha ninguém. Incrível, né. Não tinha ninguém lá. Assistindo o jogo, ganhamos 2 milhões. Não, 2 milhões não. Eu ganhei, acho que 450 mil, né. Sei lá. De bilheteria, mano. Como assim? Não tinha ninguém lá. Alguns jogadores voltaram, né. Barnetta voltou aí. Jogou contra o Azelk, mais, galera. Fomos para a liderança de novo. Aí eu vi, deixa eu ver. Mas tá todo mundo empatado ali, ó. Feyenoord, RKC também. RKC tá mitando, hein. Nem ganhou. Perdeu em uma também. Você empatou com a gente. Ambos empataram. Olha o Ajax. O Ajax tá lá em nono, mano. Tá. Baia de Munique tá ali em quarto. O ITS tá em quinto. PSV em sexto. Doente em sétimo. E a Z oitavo, né, mano. E aqui os times lá. Piozinho, né. E roda a JC lá em último. Coitado. É, mano. Aqui, deixa eu ver. Aqui na Liga Italiana, Juventus tá liderando. Mas o T6 tá liderando aqui na Premier League. É, Barcelona tá liderando, claro, né. Na Liga Espanhola e o Mônaco. Na Ligue 1. Ligue 1, na verdade. Beleza. Já foi tempo que a Liga não começou, né. E aqui, a Z contra o Final e depois. Então vamos lá, galera. Próxima partida aqui. Tem mais de longas. Aqui, ó. Newt Stader. Ó, o Jonas só tá aproveitando o verso. Só tô vendo ele, cara. Só observando, né, Jonas. Vou botar o... A direita. Quem eu boto, hein, gente. Vou botar o Maia, então. Bom, então. Farfung recuperou aí. Voltou, né. Acho que ele até me escutou, mano. Sabe que... Ih, mano. O que foi? Acho que ele até me escutou, né. Ele sabe que não dá pra jogar sem ele, não, cara. Na esquerda lá, ele é o poder. Mais que o Maia ter dado assistente no último jogo, né. Mas... Quem manda ali na esquerda é o Farfung, mano. Então vamos lá, então. Bora lá. Mito já passou, hein. Boa. Começou com o gol do Huntelaar já, hein. Esse base de município desse time, ele vai ganhar também. Boa, Huntelaar. O Farfung aí também. O Farfung, o Capisco não pode ficar sem ele, velho. Esse cara é muito bom, mano. Não pode ficar sem ele, velho. Ó, sério. De ter o Estreiro aí também, velho. O Farfung é um mito. Na verdade, eu ditei todas as estrelas de todos os grandes jogadores, né. Até os meio que não são conhecidos. Os times principais. É porque a gente não pode ficar sem esse mito, ó. Não pode ficar. Isso, gente. Tá louco? Elton. Boa, mano. Boa, velho. Jones. Jones voltou, hein, galera. Mesmo tamo no banco aí. O cara tá mitando, fazendo gol aí. Jones é do PT, mano. Ah, o número 13. Tá lá. Qual o passo. O cara entrou na área. Não. Boa, Elton. Tira. Caraca, que defesaço, mané. Boa, Elton. Tira daí, mané. Ei, pô. Dá raio com travas só nessas horas, velho. Parfum. Oh. Vai ver mesmo. Não. Dessa cabeça não, velho. Joe Hanson. Cara, eu quero ver o cara de Joe Hanson mesmo, velho. A grid, eu quero ver. A grid, palhaço. É o farfum, mano. A grid? A grid? passei de vinho mané oh, correu tudo correu tudo pra nada cara só era de regatinho Maia, esse cara é bobo, né bobo não, são fratinhos tá lá, uma Maia era aqui, mané 4 a 0 de novo, hein acho que é o segundo gol dele, velho fiz pouquim gol até faltou alguma agressividade da defesa pra travar a bola acreditou demasiado que o guarda-redes conseguiu segurar a bola permitiu o arremate até lá oh, só lá, ah Juiz, por que tu não pôr a nota, cara, ele não foi na bola não, mano olha só, ele foi no meu corpo, cara pois Juiz também é muito vendido, cara pega, mano, espera que vai fazer o gol de cabeça vou tirar o Fafan, já cansou, né mas já fez graça, já fez história, já, mano olha o Fafan, sai bem aplaudido aí, ó vou pro Roger no lugar dele, camisa do uso vai marcar Roger, tá com sangue quente, golaço, mano acabou de entrar, já marcando também tá com sangue quente, né, velho amor, o time tá muito bom, velho, só falo isso como é que você não tô gostando dessa Master League mesmo, é uns caras no carrinho, velho, nunca vi isso, velho os caras tão batendo demais, velho carrinho de necessário também Juiz não marca falta, tá ligado estou indo com o corpo não, aquele pênalti lá, que não marcaram no pênalti lá se fosse fora da área, ia ser falta, porque não foi pênalti mas é realidade mesmo, cara tem muitos vídeos que marca falta, mas não marca tipo, mesmo as pessoas com as mesmas atitudes não marcavam dentro da área, tá ligado só tá que o play 2 foi meio que real opa hummm boa, isolaram vou fazer gol no alto não, mano, falta ficar invicto viu, quem fez gol aqui? tá, vamos entrar Matuidi, não sei, né estava um pouco desequilibrado na altura do arremate Matuidi fez um, vai lá tá lá, todos estão Matuidi fez dois Mitchell Mitchell, Mitchell, Matuidi isso aí, acho que vai passar um 6x0 mesmo uma agulhada insana nossa, ficou rápido, ó nossa, ficou rápido, ó e parece que é capaz de não se ficar por aqui nossa, trivelaço de esquerda, lá no cantível, ele não pegar mesmo e bateu na lateral da rede, né, do lado de dentro Beleza, isso aí então, galera 6x0, mano vamos lá pra última parte vamos lá aqui mesmo final, né mais um time azul mais um time vermelho e branco, velho vamo lá olha só baile de mano que ganhou do lanterna, né ganhando da lanterna é fácil 3x0 ali e o Ajax 2x1 quem tá comigo, ó o RKC, né o RKC perdeu, mano finalmente final ganhou o RKC também ganhou, né quem tava lá comigo é o PSV, né PSV ganha de 2x1 tranquilo aí o Elton evolui reflexo é o que eu falei, galera o jogador velho evolui também, mano se você não deixar o técnico bom a habilidade dele só vai cair paga 5 milhões de técnico que vale a pena, mano a regatinha evoluiu também até lá evoluiu precisão de chute ok e cabeça e técnica vamo lá, galera última parteira do vídeo aqui mais entrou no ranking de assistentes tá, mas a regatinha ainda é o líder próximo adversário um jogo entre os líderes que a gente não pode perder melhor jogador deles é o zagueiro, né então você sabe que o time é de uma boa defesa acho que é o centroavante deles tá, esse aqui é novo, né tá tá, esse aqui é o olha esse cara, se tem dois, dez gols só tá bom vamo lá jogo contra o Finals aí e Biden tá chegando na gente, né incrível como eles caçam a gente até aqui, né eles são filhos da mãe mesmo vamo lá jogo entre os líderes agora vão decidir a liderança do campeonato, né Farfan Farfan tá ruim de novo Shaw Basel, Mito Basel, mané tá, o Klinburg aqui Lugland Hogger tranquilão? vamo lá vamo lá vamo lá quem sabe o Tissarito Fernandes não entre aí as juntas lá já tenha metido os dois gols ou até um mesmo, né deixa o Tissarito estrelar e estrear vamo lá jogo de dia aí Vamo lá nosso antigo estádio estádio mas tá, tá um estádio muito horrível claro na moral programado esse aí parece estar almofado Tá ligado Olha os caras chegando, esse aqui é Elton, boa mano, ah demorei um tempo, está valendo ainda, ah demorei um tempo, os caras chegando muito rápido, vamos lá, não, ah mentira velho, eu auto-spaumou para dentro do gol, logo esse cara aí está com um gol só, estreando nossa temporada aí, machado, caraca, esse é bom hein, pô, vacilou ali, deixou sozinho cara, falei que era hoje que eu auto-spaumou gol, merda, foi o contrapé dele velho, tomou no pontinho do Santana que não vai tirar ali, ainda jogou o cara lá atrás, mas vamos lá, vou deixar o nosso gol, não está parado aqui não, ah quase mano, se passasse, vamos lá, Clemens, ah, isso mano, pô, dá uma raiva galera, acabou a mão de sair lá de trás da zaga velho, pô, finalmente, chegar no pé do Mito não tem jeito, temos que virar essa merda, vamos lá, primeiro tempo ainda, 1x1, vai deixar o Bayern se sentir de camarote, camarote, camarote aqui não, e aproveitar que a gente está jogando entre líderes aqui, vá te deixar uma bobeada aqui em empate E vai rolar a posição do segundo lugar No caso de derrota No caso de empate E pega a liderança de todo mundo Ele acaba ficando no primeiro Vamos lá Eita Vai lá o base Mitasso Nigeri Mas tá bom o Runtelar Boa, passou Mitobá Goleiraço Quem é esse goleiro? Quero conhecer Será goleiraço dele Já estamos uns 3 pancadas É o estádio Runtelar Ah, tudo mais Vai, vai Quase Lembra que passou pra cima de novo Boa Ah, a goleiraço de novo Cara Conta lá vai ter pesadelo Com esse goleiro Caraca Ah, mano Nossa Mãe Mano Vou colocar o Ogre aqui Só coloco o tijarito Esperar um pouco Mano do céu Vai, o cara Vai É Pô Pensa não, velho Tu e di, rapaz Caraca, que sufoco, mano O time é bom Caraca, mano Realmente uma batalha entre líderes, tá Nossa, que sufoco, mano Nossa, boa Eita a sua base Última jogada, mano Nossa, deu assistência ainda A última jogada dele Jogar-se do base Tá lá, mano Boa, Fulks Agrede também, mano É nóis Acabou, mano Acabou Que jogaça, mano Os caras buscaram o resultado mesmo É bom, galera Tem isso aí Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, né Que eu gostei pra caraca De fazer esse episódio aqui E essa semana é da Master League, né, galera Então vai ter vídeo amanhã Vídeo na quinta Vídeo na sexta E vídeo no sábado, beleza São cinco vídeos, então Às oito horas da noite Todo dia e até o sábado, beleza Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like Favorito O que vocês estão achando Dessa semana aí Master League Semana ML Comenta aí, beleza Então é isso aí, galera Valeu, falou Ih, perdeu Ah, é só rindo só, velho É isso aí, galera Valeu Falou E até a próxima Fui É nóis